E aí galera, beleza? Diretamente da loja da Nokia aqui em Salvador Estou aí com uma novidade pra vocês aqui Vou fazer um unboxing pra vocês aí do Nokia Lumia 920 O porradão, o fodástico da Nokia O Amazing Smartphone Vou fazer um unboxing detalhando algumas configurações básicas do aparelho Alguns recursos que ele tem aí Então é isso, vamos ao que interessa, vamos ao unboxing, vamos ao review Que emoção hein galera Diretamente da Nokia Store, loja da Nokia aqui em Salvador O Nokia Lumia 920 O porradão da Nokia, o fodástico Atualmente Vamos fazer um unboxing aí Opa, meu Deus que emoção, que emoção Sei que vocês devem estar pensando aí Ô carabarão, comprou celular mais caro da Nokia Ai ai, isso aqui deu trabalho, eu bafava, bafei na loja e saí correndo Isso é maluco rapaz Mais seguranças conseguiu me pegar e eu fui obrigado a pagar né Aqui, essa paradinha aqui É, pra você poder Tirar a caixa do chip Do aparelho Já já eu mostro, vamos ver o que tem aqui dentro da caixa Abrir essa caixa aqui é uma emoção viu Eu vou te dizer Aqui, os manuais de instrução do usuário Aqui, o carregador Você conecta o cabo USB junto a ele Pra poder carregar Os fones de ouvido Pelo que eu vi aqui é igualzinho Ao do meu Nokia Lumia 710 Esse aqui é branco Basicamente é isso aí que vem no pacote Na caixa do produto E agora vamos aqui Ao que interessa O Nokia Lumia Claro que eu já dei uma fuçada nele antes Você pode ver aí a câmera de perto aí Com a lente com os 10 8.7 megapixels A câmera frontal A sua direita aqui Os botões de volume Tecla de bloqueio Liga e desliga também O botão da câmera Esse lado aqui não tem nenhum botão A entrada pro fone de ouvido Aqui a entrada do chip A caixa do chip Na sua parte superior É que tem aqui os altos falantes E a entrada USB Ele já estava ligado aqui Claro né Porque eu já dei uma fuçada nele Então vamos lá Conhecendo um pouco aí do aparelho Olhem aí Asphalt 7 já instalei aqui Uma coisa interessante galera No Windows Phone 8 É que ele permite Quatro tipos de pagamento Vou entrar aqui pra vocês darem um saque Eu gostei muito dessa opção Pra você poder comprar aplicativo Você tem quatro opções De pagamento Vamos dar uma verificada aqui Clicar em comprar aqui Só dar um exemplo Já tem disponível aí Asphalt 5 Asphalt 7 Ainda esse mês A GameLoft Prometeu lançar mais um game Pra Windows Phone aí Um game de peso Aí você aqui Clica em adicionar Um modo de pagamento Ele vai verificar As formas de pagamento disponíveis Disponíveis Me apareceu aqui Crédito, débito Ou cartão presente Microsoft Dependendo da sua região Aparece uma opção também aqui PayPal Eu tenho conta Paypal É... E é bem interessante Eu adorei isso O Xbox Music Video Aqui já instalado O Xbox Smart Glass Pra você controlar aí O seu Xbox 360 Bem interessante Bem intuitivo Você pode pegar um álbum aqui E fixar a tela inicial Eu adorei essa opção O seu CD favorito Na sua tela inicial O Windows Phone é bem intuitivo Por causa dessas coisas Você pode fixar a maioria das suas coisas Que você gosta Na tela inicial Como eu fiz aqui O game Asphalt 7 Aqui Deixei ele destacado aqui Com uma Live Tilo Bem grande aqui Na frente Aqui Pega no meu aparelho Aí já vê assim Ó, porra Presença, né? Nova versão do Office Aqui Pô, bacana Os aplicativos De navegação da Nokia Exclusivos WhatsApp aqui Mostra As notificações Atualização Do Twitter Com uma Live Tilo Grande também Como você recebe notificações No Twitter Fica aparecendo aqui Pô, bacana mesmo Esse game aqui Gratuito E viciante Nas configurações aqui Vamos ver O que é que tem de interessante É... Pra definir como toque Você sabe que tem que ter O aplicativo criador de toque Exclusivo da Nokia Pra você criar toques A partir das músicas Que você tem No seu aparelho Tema aqui As cores aí Padrão Tela de bloqueio Te permite alterar Com foto A imagem do Bing Ou Angry Birds Host Esse aqui é um aplicativo Que gera várias aplicações Várias imagens Do Angry Birds É... Mostrar Opção aqui pra ativar Mostrar A foto do artista Enquanto toca a música Calendário Opções de notificações Aqui na tela De bloqueio É... Bluetooth Bluetooth totalmente Liberado Nessa opção aqui Você vem aqui Por exemplo Em fotos Compartilhar aqui ó Vem a Bluetooth Totalmente liberado Nessa versão do Skype Pra Windows Phone 8 A gente tinha um problema No Windows Phone 7 Que quando a gente clicava Em menu Saia da aplicação Saia do Skype E nessa versão aqui Não tem esse problema Bacana isso A opção aqui do NFC Modo avião Rede de celular Economia da bateria Espaço criança Pra você ativar O modo criança No aparelho Caso você Queira deixar o aparelho Na mão de uma criança Ele Define algumas Você define algumas funções Básicas do aparelho Pra que a criança Não mexa em tudo Armazenamento do telefone 29 GB Brilho da tela Da teora Teclado Região Facilidade de acesso Controle por voz Bem interessante Esse controle por voz Localizar meu telefone Atualização Aplicativo Espera Conta Nokia Rede Aqui é onde você configura A internet Da sua operadora O ponto de acesso Aqui é onde você Configura o ponto de acesso Configura a internet Da sua operadora Caso não venha configurado Você pode adicionar aqui O nome da conexão Padrão O nome de ponto de acesso Da TIM É TIM.br Você só precisa mesmo Do APN Do nome de usuário E senha Pra poder configurar isso Outra novidade bacana Que está presente Em todos os modelos Do Nokia Lumia Com o Windows Phone 8 É o recurso padrão De screenshot da tela Que você segura aqui Você faz duas teclas E aí tira um screenshot Uma foto da tela Do aparelho E mostra aqui Em álbuns E capturas de tela Então isso foi tudo galera E aí Quantos likes Nesse vídeo Nesse smartphone merece Então clique em gostei E até a próxima Música 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 Música